Essa série retrata um futuro onde as mulheres são as donas do mundo. Elas estão reconstruindo o caos que a humanidade virou. E elas pegam elementos que me remetem à reconstrução, à dominação do espaço, ao trabalho laboral. É uma composição mais sóbria, mas ao mesmo tempo também com uma relação com o lúdico. São obras que representam um pouco, que tentam resgatar essa coisa da ancestralidade e também popular. Essa exposição, Individualidades Simultâneas, que é um recorte da nossa produção recente, mostrando um pouco da nossa trajetória, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. E a gente está bem feliz com essa exposição. Eu trouxe um políptico, que é uma obra composta por seis telas e contando um pouco dessa mitologia da serpente, que está presente em várias culturas no mundo e tal, aqui no Brasil particularmente. Eu acho que eu consegui retratar de forma visual muitas camadas dos aspectos humanos, como pensamentos, sentimentos, memórias. É como uma expansão até. Eu vejo que elas todas foram pintadas e repintadas. sempre eu deixo o caminho bem livre para o trabalho acontecer. E muitas vezes eu acabo errando, acabo desgostando do trabalho. Então eu vou aplicando camadas e camadas em cima. E várias dessas camadas estão presentes no resultado final de forma bem fragmentada. Meu trabalho é uma mistura de cultura pop com psicodelia vinda da música, porque eu também sou baterista, e coisas que fizeram parte da minha infância e fazem parte da minha vida agora também. Onde cada artista está apresentando um pouco do seu trabalho, dessas novas vertentes que está todo mundo explorando. Onde cada artista está apresentando um pouco do seu trabalho, do seu trabalho, resulta som o trabalho, até a minha vida, e a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL